A partir do momento que um exportador ou um importador toma a decisão de realizar uma operação e faz um contato com a Login, a gente oferece os serviços da Login Terminal de Vila Velha para esse cliente. E para isso a gente segue uma série de controles de qualidade para garantir que essa carga seja recebida, armazenada, entregue para os clientes, seja ele na exportação ou na importação, com a qualidade que o cliente espera. Esse lugar aqui me completa, ele faz parte já da minha vida, porque é o que eu gosto de fazer. Então acaba que, por mais que tenha muitos problemas, desafios, é gratificante. Então eu volto para casa cansada, exausta, mas bem realizada. A área portuária, a área operacional, ela tem muitos riscos, né, até todo momento. A minha preocupação diária é estar sempre atento, olhando cada movimento, para protegê-los, para instruí-los da melhor maneira para que não ocorra nenhum tipo de acidente. Eu não trabalho com força, quem trabalha com a força é a máquina, eu trabalho com a mente. A percepção de risco tem que estar apurada todo dia. Então, assim, essa palavra percepção de risco tem que estar sempre no seu consciente. Então o medo faz parte do trabalho, mas também você não pode deixar o medo te dominar. Você tem que dominar aí, senão você não consegue trabalhar. O melhor de tudo que eu aprendi é gostar disso aqui. Eu adoro fazer o que eu faço. Eu faço isso há 14 anos e cada dia eu aprendo um pouquinho. Você trabalhando em uma empresa genuinamente brasileira, que te permite se entregar para aquilo, com um time também focado, com diretrizes claras, fez com que o resultado que antes parecia ser um sonho distante, ou algo talvez em 3, 4 anos, a gente entregasse no primeiro ano de trabalho. De fato, é te dar orgulho de fazer parte, de pertencimento de toda aquela cadeia logística. Acho que é bacana de ver isso acontecendo. Eu sou, assim, realizada e trabalhando a Login. Sou muito feliz mesmo. Eu tenho orgulho de falar da empresa onde eu trabalho e sobre o que eu faço. Então eu sou uma pessoa muito realizada. Eu só tenho mesmo a agradecer. Legenda Adriana Zanotto